Sabe aquela, bicho da prata, eu dizia, toquei da mata Eu dei o talento no motor, saquei os recrô e arranquei a placa Botei pra roletar na quebrada, vem na bota não arruma nada Quem diria que a bicicleta calóide os mangá que virou multistrada Jacaré no meu peito destaca, e as correntes só as cavejadas Mete alvo com a cristalizada, é naipe de bandido que as bandes se amarram Na garupa tá a mais cabala, tá comigo e não deixa eu falhar Tô no toque, é canto de nombar, medo do meu pra quem criticava E o desacreditado de boca fechada E o desacreditado não entende nada Então peraí, pé no break, lembra que você falou Que uma grana não ia ter nada e a vida inteira ia andar de busão Mudou o capotor, pros moleque meu bom Olha como nós ficou Tô fazendo coleção de BM até sua filha quer dar um peão Então peraí, pé no break Lembra que você falou Que uma grana não ia ter nada e a vida inteira ia andar de busão Mudou o capotor, pros moleque meu bom Olha como nós ficou Tô fazendo coleção de BM até sua filha quer dar um peão Tô fazendo coleção de BM até sua filha pra montar no garuão Caralho, sou merda, tá pronto de modismo, vai Sabe aquela, bicho da prata Eu dizia, toquei da mata Eu dei estaleto no motor Saquei o Zecro e arranquei a placa Voltei pra roletar na quebrada Vem na bota, não arruma nada Quem diria que a bicicleta, calóide, os mangraques Virou multistrada Jacarela, meu peito destaca E as correntes só rascravejada Mete a lupa cristalizada É naipe de bandido que as bandes se amarrar Na garupa tá a mais cavala Tá comigo e não deixa eu falhar Tô no toque, é canto de lambada Medo do meu pra quem criticava E o desacreditado de boca fechada E o desacreditado não entende nada Então peraí, pé no break Lembra que você falou Que o magrelo não ia ter nada E a vida inteira ia andar de busão Mudou o capotor Os moleque, meu bom Olha como nós ficou Tô fazendo coleção de BM Até sua filha quer dar um pião Então peraí, pé no break Lembra que você falou Que o magrelo não ia ter nada E a vida inteira ia andar de busão Mudou o capotor Os moleque, meu bom Olha como nós ficou Tô fazendo coleção de BM Até sua filha quer dar um pião Tô fazendo coleção de BM Tá tendo até fila Pra montar no garubão Pode avisar, pode avisar Pode avisar Que o magrelo vai começar Tá porém Ó Ó É o funk da quebrada Caralho Barulhando tudo